Santo Antônio da Platina está feio na criminalidade, exatamente. Depois dessa fuga de aproximadamente 35 detentos aqui na nossa cidade, Santo Antônio da Platina acabou ficando refém desses bandidos aqui na cidade de Santo Antônio da Platina. De acordo com os comentários no próprio Facebook, mensagens que a gente recebe diariamente na página da NPTV, a cidade de Santo Antônio da Platina, que era conhecida como uma cidade pacata, acabou se tornando alvo dos criminosos que estão, sem dó nem piedade, atacando tudo quanto é lugar, a qualquer hora do dia ou da noite, beleza? E dessa vez, o supermercado Lusitano da Rua 13 de Maio, gente. Eles já foram lá, se eu não estou enganado, mês passado, e dessa vez os criminosos, dessa vez audaciosos de bicicleta, passaram lá e levaram aproximadamente 700 reais, que é as informações que você vai receber na reportagem da NPTV. Joga na tela, produção. O supermercado Lusitano, localizado na Rua 13 de Maio, foi alvo mais uma vez de assaltantes no início da noite do último sábado, dia 25. De acordo com informações obtidas com o proprietário, dois bandidos armados e com uma bicicleta invadiram o estabelecimento e limparam um dos caixas, levando aproximadamente 700 reais. A polícia militar esteve no local e posteriormente iniciou diligências no bairro Sindicato, onde denúncias indicavam que os ladrões estavam lá, mas ninguém foi encontrado. A sensação de impunidade gera novos crimes, de acordo com empresários de Santo Antônio da Platina. O caso foi repassado para a Polícia Civil, que estará investigando o crime.